O T-Cross é um daqueles carros que a gente não sabe se ele é real ou é apenas um surto coletivo. Parece que do nada esse SUV compacto virou uma figurinha comum no centro das cidades brasileiras e estamos tendo que conviver com eles no nosso dia a dia. O que é isso Volkswagen? Era pra ser o novo Gol, mas vocês sabem que se colocasse o nome Gol, ia ser a pior jogada de todas. Um, porque os fãs do Gol, sim, existem fãs de Gol, iam ficar ofendidos por ver o seu xodó virar um SUV tosco. E dois, como a Volkswagen poderia vender esse Polo superfaturado se ele tivesse o mesmo nome de um dos carros mais populares da marca aqui no Brasil? O que é na sua base um T-Cross? É basicamente um Virtus sem bunda feito para agradar as tias sessentonas da zona sul. É o novo carro oficial delas levarem seu Shih Tzu para passearem no Shoppe Pet Friendly. Esse carro surgiu para ser um projeto global da Volkswagen, que inicialmente era pra ser na base do Up, mas perceberam que ia ficar pequeno demais para um segmento que cada vez mais exige carros maiores. Então o projeto ficou pausado até 2016, quando a Volkswagen começou o desenvolvimento do T-Cross, agora na plataforma MQB do Polo de nova geração. Eu sempre fico falando de carros que são da mesma plataforma, mas o que isso realmente significa? Bom, eu vou ler aqui a definição do dicionário do carro, um livretinho da 4 rodas de mótomo atrás. Plataforma significa a disposição e dimensão básica da estrutura de um veículo que pode ser usada para vários modelos. Ou seja, é a base de um carro que é utilizado por vários outros modelos, e não é a mesma coisa que um chassi, tá? Pelo amor de Deus. As montadoras fazem isso principalmente para baratear os custos, seja de produção ou de manutenção, pois como muitas peças são compartilhadas entre vários modelos, acaba barateando os custos e tendo mais peças disponíveis no mercado. O T-Cross veio ao mundo no dia 25 de outubro de 2018, sendo apresentado simultaneamente em Amsterdã, Xangai e São Paulo, mesmo que nenhum dos T-Cross desses países fosse exatamente igual. Pra você ter ideia, a versão europeia era mais curta de entre-eixo, sendo baseado no Polo, enquanto a versão brasileira e chinesa foi baseada no Virtus, com entre-eixos maior. Não à toa o espaço traseiro é bem satisfatório, mas a versão chinesa tem outro desenho bem diferente. A versão que mais parece com a brasileira chama-se Takua, e ele é feito para uma outra Volkswagen na China, sim, tem mais de uma Volkswagen na China. O desenho da versão chinesa do T-Cross virou Taiguan indiano com algumas modificações, e a versão nacional chegou ao México com motor 1.6 aspirado até ser substituída pela versão indiana. Além disso, a versão feita no Brasil chegou a vender em quase todos os países da América do Sul. Vendeu na Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, tudo produzido no Brasil e exportado, assim economizando em desenvolver projetos próprios para cada mercado e reduzindo ao máximo os custos. Não necessariamente para te vender um carro mais barato, e sim para eles terem uma taxa de lucro ainda maior. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 2023. Quando seu professor de geografia te pedir um exemplo de globalização, você pode falar desse carro. No seu core, o que é esse pequeno SUV da Volkswagen? É um polo mais alto, mais feio e com acabamento paia. É tanto plástico que dava para tirar um bom salário apenas reciclando peças de acabamento desse modelo. Ele nem de longe é um carro ruim como a Renegade 1.8, ele é apenas paia. Tem um desenho que toma tantos riscos quanto um misto quente, o motor que era novidade mas hoje tá virando comum na praça para o tormento dos mecânicos de bairro, injeção direta e turbos podem parecer meio alienígena para muitos, mas meio que tá virando cotidiano. O problema mesmo é a falta de carisma que esse carro tem, é tão carismático quanto um sapato branco de loja e departamento de shopping. É tão sem vida que eu posso chamar ele de arroz sem alho. Eu posso odiar o Renegade quanto eu quiser, e esse T-Cross pode ser mil vezes melhor que uma Renegade 1.8, mas pelo menos a Renegade tem personalidade. É como aquela pessoa péssima, mas ela é tão excêntrica, que faz ela ser interessante. Olha o nome desse carro, T-Cross. É a coisa mais corporativa possível, juntou a letra T que já é associada com seus utilitários urbanos como o Tiguan, o Taos, o Touareg, e colocaram junto a palavra Cross, que em termos de aventureiros do asfalto, tá no top 5 palavras mais usadas. Esse carro não tem alma nenhuma, nada nele é extremamente ruim, e nada é extremamente bom. É um carro que foi sendo depenado conforme o tempo foi passando, até chegar nisso. Uma versão sem nome. É tão genérico que nem nome essa versão que a gente testou tem. É apenas a 1.0 TSI. Apenas. Ele vem equipado? Sim. É um carro de 140 mil reais. Ele tem que vir equipado. Eu acho que é um pouco caro pelo que ele oferece. Falta uma câmera de ré, e fora que não tem nenhum detalhezinho cromado, a grade ali sem detalhe nenhum, a frente triste, até um bocado boba. O carro da Volkswagen tem um sentimento estranho. Mesmo o carro sendo muito sólido, tem um acabamento merda, só que você se sente protegido até dos seus piores pesadelos dentro dele. Vendo de fora, ele parece ser só mais um carro bunda que tem 4 rodas e nada além disso. Não me entenda mal. Todos nós sabemos que o T-Cross não é lá grandes coisas. Mas, pô, 140 mil reais nessa versão, podia ser melhor, né? Vale ressaltar que essa versão em específico é fabricada pensando para o uso em locadoras. Então a gente precisa trazer um pouco de contexto quando analisa esse carro. Isso talvez torne ele até um pouco mais interessante. O carro de locadoras se espera que ele não tenha muito a oferecer, além do fato que literalmente ele te transporta por aí. Mas esse aqui tem seus mimos. Tem multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. O som do carro realmente é bom. O carro é melhor que a Renegade. Ele carrega mais mala e o ar gela mais. E a gente não teve que desligar o ar-condicionado para fazer ultrapassagens na estrada. E, mano, como esse ar gela, véi? Ponto positivo para o carro, véi. Ele vai levar as tias místicas do Leblon para o shopping no maior conforto num dia que está fazendo 43 graus. É um carro que passa uma boa sensação de segurança. Ele vai bem nas curvas. Mas nada fora desse mundo. Não é a melhor experiência ao volante por 140 mil reais. E eu sei, hoje em dia os carros estão tudo caros e blá blá blá. Mas, pô, por 140 mil reais eu acho que eu mereço mais, véi. Se entrasse um ser delirante com uma .38 em um APK hackeado salto ilimitado do monte seu carro da Volkswagen na minha casa e apontasse essa arma na minha cabeça e me obrigasse a comprar um Volkswagen até 140 mil reais, eu nunca iria de T-Cross. Pô, tem o Polo TSI manual. Tem o Polo Highline. Mano, no mundo que o Virtus Highline é 13 mil reais mais barato que esse T-Cross do vídeo, por que eu compraria um T-Cross? Mais uma coisa, eu tenho que tirar o chapéu pra Volkswagen. Mais uma coisa, eu tenho que tirar o chapéu pra Volkswagen. Se você não quer T-Cross mais básica com calotas, você tem que desembolsar quase 20 mil reais a mais da versão mais básica. Pô, bom demais, né mano? Mas vamos ser sinceros, se você for comprar um carro desse, provavelmente você não pagou esse valor no carro. Se pá você teve um descontão num feirão Volkswagen, se pá você entrou num consórcio muito doido, esse carro acaba vendendo muito, porque ele chega a muitas pessoas. Sempre tem uma concessionária Volkswagen perto de você. Você provavelmente vai ser aprovado no financiamento, e aí você vai ser bem feliz até passar esse treco pra frente daqui a uns 5 anos. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 2023. O T-Cross é bom, não é ruim não. Sim nerds, esse aqui é o motor 1.0 TSI. Olha que doideira. É aquele motor que nós amamos odiar. Esse motor no up faz o carro voar, só que aqui é normal. É bom, é um carro que anda. São 128 cavalos no álcool, faz de 0 a 100 em 10 segundos uns quebrados, não é tão mais pesado que o Polo, e ele é bem leve comparado a uma Renegade, meu. O câmbio não é tão burro. Ele dá umas bobeadas, mas não é tão patético quanto o câmbio da Reni. Todo o conjunto do T-Cross 1.0 é melhor que o da Reni 1.8, mesmo que a Renegade tenha mais potência. Esse carro faz curva melhor, responde melhor, e sabe outra coisa boa? É um carro fácil de preparar. Dá pra remapear, colocar stage 3x bacon com catupiry, e fazer esse carro realmente acelerar forte. Mas isso aí vai um dinheiro. Mas dá, mano. Mas se você realmente quer acelerar, por que não comprar um Polo manual? Se você comprar um Polo manual, você vai poder economizar o dinheiro e gastar tudo em upgrades. E vai andar bem mais, mano. Mas fala pra mim, qual carro que mais daria susto em desavisado? É óbvio que é um T-Cross preparado. De certa forma, é um Slipper, vai. Eu já não sei em relação aos rivais. A Renegade não vem mais com 1.8, agora é só 1.3 turbo e motor a diesel. A Tracker é mais cara, e eu não posso falar em relação a custo-benefício. São tantos de pins no nosso mercado. Tem o Creta, tem o 2008, tem o C4 Cactus, tem todas as variações do Xiaomi Sherry Pro Tigo, tem o Fiat Fastback, pra quem tá se sentindo mais ousado. Tem, como eu falei, a Tracker, a própria Renegade, o Kicks, a Duster, a Capture. Um monte de carro que também eu provavelmente nem vou lembrar, e eu também não ligo muito pra eles. Até dentro da própria Volkswagen, tem várias opções. Pra rivalizar com o próprio T-Cross, dentro da linha Volkswagen, tem o Nivus. É quase uma dinâmica meio Polo e Fox. Passa gerações, e as coisas na Volkswagen continuam as mesmas. Esse carro não é econômico. Ele bebe bem. Ainda mais no álcool. Cavalo que anda, é cavalo que bebe, já diria os opaleiros. O negócio é complicado. Fora que você vai gastar na oficina se não cuidar do carro. Manutenções cotidianas são ok, e as peças não são tão caras. Mas qualquer coisinha que for além, vai manhar o seu rolé. Esses motores são sim mais chechelentos, então tem que ficar ligado em bicos injetores. Aguentar a gasolina e o álcool nacional, de fato, não é simples pro nosso humano em injeção direta. A gente sabe que o quesito estético não é o ponto forte desse carro. Inclusive, se alguém falar que se apaixonou por um T-Cross, talvez seja verdade. Mas se te falarem que foi por conta do design, aí a gente vai saber que tá mentindo. O T-Cross não parece saber muito o que fazer. Ele tenta evocar uma sensação de rebusteis que um SUV normalmente teria, mas ao mesmo tempo ele tenta se parecer com um SUV moderninho de shopping, não conseguindo alcançar bem nenhum dos dois objetivos. As proporções desse carro também não me agradam muito. Sabe aquela frente do Gol G8? Pensa nela agora, só que muito mais esticada. Parece aquelas plásticas mal feitas que fizeram na sua tia rica que mora em Ambu das Artes e tem uma casa de praia em Balneário Camboriú, que você já chegou a visitar com seus primos quando você era criança, mas hoje em dia isso não acontece mais porque a família brigou. A grade fosca traz de novo aquele mesmo problema do Gol. Parece que é uma peça trocada de uma forma barata. Não tinha da mesma cor e acabou sendo essa aí mesmo. Pelo menos tentaram alternar o padrão e colocaram umas linhas um pouco diferentes. Mas não tem charme nenhum. O para-choque também sofre um pouco com o mal de fosco. Isso deve ser por causa dos cortes de custos na linha de produção, pra usar menos tinta e conseguir padronizar melhor os carros. Além disso, tem um detalhe no porta-mala que é o emblema do carro com o nome T-Cross bem no meio em prata. Eu não sei, mas isso acabou me parecendo um pouco desnecessário e um pouco brega. Às vezes menos é mais. É um pequeno deslize no desenho sóbrio e meh que esse carro tem. O Renegade é bem mais fubanga. É mais iPhone 11 Pro Max com capinha de mini rosa. Enquanto o T-Cross é um Samsung com aquelas capinhas pretas que abre e tem como colocar uns cartões. Aquela coisa bem de tia. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 2023. O carro oficial daquela advogada, que fala sempre supostamente brincando. Eu vou te processar, hein? O T-Cross é um clássico caso do, poderia ser melhor, mas a Volkswagen é mão de vaca. Pra vocês terem ideia, esse paralama, esse acabamento lateral do carro aí, ficou solto no meio da estrada e se recusou a ficar no lugar. Várias pessoas passaram alertando que ele tava solto. Mas depois da sexta vez colocando esse aplique lateral no lugar, eu já nem tava ligando mais. Essa porra desse aplique ficou igual o Flip Buds por mais de 600km e não se desprendeu o suficiente pra cair do carro. Na hora de devolver o carro pro locador, a gente só encaixou e devolveu e fuda-se. Se fala T-Cross ou T-Cross? Eu já nem sei mais, eu tô tão cansado, velho. Esse Volkswagen nem de longe é um dos mais confortáveis. E mesmo assim é um dos carros mais vendidos do Brasil. As pessoas não se importam muito se o carro é de fato confortável. O negócio era ele ser alto pra passar a liso dos buracos, fora a sensação de estar sentado no alto. Muitas pessoas gostam de picapes e SUVs porque fica mais alto o campo de visão. Sei lá, é muito perceptível. Na T-Cross, você senta bem alto, tá ligado? Aí você chega num carro como um Ford Ka 2015 e você senta baixo, tá maluco? Já viram que cada vez mais os renegueideiros arrependidos estão pegando o T-Cross? Além do mais, as locadoras adoram esse carro. A Volkswagen demora sempre um pouquinho pra acertar a mão em novas modas. É só ver quantos SUVs eles tiveram que fazer pra chegar ao sucesso que é esse carro. Mano, quer um exemplo? O Touareg é mais raro que figurinha brilhante do álbum da Copa de 2018, velho. Mesmo sendo um sucesso, os entusiastas automotores não gostam desse carro. Os doidos que falam que gasolina corre nas veias. Ô Zé, deixa eu te falar um negócio. Claro que não corre gasolina nas suas veias. Senão você já teria pegado fogo há muito tempo atrás. Vai lá, leitor do Flatout. O que você não gosta nesse carro? É o preço? É o desenho enfadonho? Ou simplesmente pelo fato que ele é um SUV? A atitude pura e simples do Ah, eu odeio esses jipins de shopping. Antigamente que tinham carros de verdade. Isso aqui é um plastimóvel. Isso além de criar um passado idealizado, tem um problema maior de esconder o motivo real de não ter incentivo nenhum para os fabricantes produzirem outros tipos de carro. O T-Cross é basicamente um Virtus sem bunda e mais alto. Eu não canso de repetir isso. Só que o T-Cross vende muito mais caro que qualquer versão racional do Virtus. E provavelmente custou quase a mesma coisa para produzir. Se para ter menos. A montadora ganha muito mais com isso daqui que qualquer carro popular. A Volkswagen não precisa de um Gol vendendo 150 mil unidades com margens mais finas de lucro. Agora elas podem vender 60 mil T-Cross com valor agregado maior, que já vai fechar a conta. Não existe incentivos para produzir carros menores. E a gente não vai se iludir que a gente... E nós não vamos nos iludir pensando que temos opções. As opções são essas. Cada marca já tem o seu SUVzinho. Não existem mais carros médios como antigamente. Sobrou poucos, né? Jetta? Golf? Para você é T-Cross e Nivus. Seu protesto comprando um Focus Hatch 2009 tem mais a ver com o fato que você é um liso do que realmente boicotar algo. As montadoras não ligam para você. Você não é incluso nas projeções. Eles sabem que você não vai comprar um carro zero quilômetro. A sua crítica é inócua porque ela não tem um alvo definido. É, é contra tudo isso daí. É contra esses SUVs aí. É contra o mercado. É contra as montadoras. Sei lá, mano. Fora que isso esconde todo por trás da situação e porque ela continua correndo. SUVs vendem não só por imposição das montadoras, mas por todo um aparato ideológico. As pessoas bem-sucedidas têm esses jeeps. Atores, músicos, famosos em geral tem Land Rovers, Carros e Esporte. Então você pode financiar algo menor, mas que se apertar bem os olhos, dá pra falar que é da mesma categoria. Afinal, é tudo SUV. Um carro como esse T-Cross vai causar um zoom, zoom, zoom. As pessoas vão achar que você tá melhorando de vida quando você sai de dentro de um T-Cross desse financiado de 60 vezes com seu iPhone 12 que você pegou com desconto no plano família. O importante não é ser, é parecer. E pra muita gente, só isso basta. Um T-Cross não precisa ser muito melhor que um Golf. Na verdade, ele só precisa mostrar pra todo mundo que eu tô de carro novo. E mais importante, o Golf tem um simbolismo pra uma pequena galera. Na sua maioria, uns quarentões que tiveram um Golf sapão nos anos 2000 e jovens arroaceiros. O T-Cross é um carro que, por exemplo, atrai muito mais um público feminino. Pensa comigo, por que a montadora vai produzir um carro que conversa com apenas um nicho, do que um que atinge várias pessoas? O T-Cross, custa muito caro não ser generalista. Quer um carro médio da Volkswagen? Você tem opções, pô. Tem o T-Cross e a outra opção é o Nivus. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 2023. O carro oficial de quem a personalidade é baseado no seriado Friends. O T-Cross é um carro. De todos os carros já produzidos, com certeza ninguém mais aguenta essa piada. O negócio é que ele é um carro ok em tudo. Ele anda bem, mas não é um canhão. Não é econômico, mas não é o que mais bebe. Não é o mais bonito, mas também não é o mais feio. Não é o mais caro, mas também não é o mais barato. Ele é bom de curva, mas não é um rato de pista. É um carro. Bom sendo um carro. A gente não precisa que todo carro seja a coisa mais especial que o mundo já concebeu. A classe média não está pedindo nada muito além do médio. Esse é o carro oficial da família que vai para a Renner de roupa social numa sexta-feira à tarde para poder comprar um perfume. Testam todos, saem sem comprar nada e nem falam obrigado. É o carro oficial de quem tem assinatura em clube de vinho. É o carro oficial do tiozão que não aguenta 5 minutos de convívio com a família sem ter que fumar uma carteira de cigarro. É o carro de viagens em famílias que simplesmente não terminam. É o carro do paulistano que realmente gosta da cidade de São Paulo. Mas claro, gosta dentro do ar-condicionado gelado do T-Cross. A hostilidade da cidade não o afeta. O câmbio automático e a central multimídia fazem as duas horas de deslocamento não parecerem tão longas assim. Eu não gosto nem desgosto desse carro. Ele é corporativo demais para mim. É o carro para quem gosta de começar o dia e fazer uma reunião com os funcionários obrigando todos a falarem sobre rendimentos antes da hora do café. Pode ser um carro bom, mas para mim o T-Cross sempre vai ser um gol gentrificado. É um gol de quem vai para Orlando de 2 em 2 anos para visitar a Disney e os outlets para renovar o guarda-roupa. E quem sabe também trazer um iPhone novo. É um carro para quem era do rock nos anos 80 e hoje segue o Registadeu no YouTube. Não há nada novo no T-Cross, mas tudo se encaixa. É um carro que consegue ser mais sovina que os próprios donos. Custa tão caro assim colocar uma alça puta que pariu? Sério? Precisava mesmo ter tirado isso do carro? É o carro oficial de quem fala que o patrão sofre muito nesse país. Que fala que o problema é imposto e a roubalheira que está acontecendo. É o carro de quem nem percebeu, mas acabou virando um Joselito ao longo da vida. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 2023. O carro oficial de quem é a favor da escala 6x1. Eu estou bem cansado. Estou achando que vou tirar umas férias. O carro oficial de quem é 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 o carro oficial de quem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que paia! Se inscreva no canal. Que paia!